Pessoal, por gentileza, dê like aqui neste vídeo no canal do Facincani, se inscreva aqui, me siga aqui no meu Instagram, arroba Felipe com dois pesos Facincani, por favor, e canal do Facincani que tem apoio desses caras aqui, Porco Retro, que obviamente tem as melhores camisas e a melhor coleção de mantos históricos do Palmeiras para você ter no seu armário como essa, aqui por exemplo, ó, do Palmeiras de 77, ostentada pelo grande Jorge Mendonça, mais uma da coleção exclusiva aqui, Porco Retro, com mais de 60 peças à disposição de vocês, é só apontar a câmera do senhor Arneste de QR Code e ser feliz, tá bom? Tem desconto especial também, é óbvio, para quem vem do canal do Facincani, conheça os modelos desde os anos 60 até os anos 90, diversas opções de jaquetas, agasalhos e camisas para você fazer a festa aqui em Porco Retro. Porco Retro, porque este vídeo aqui, eu não sei se vocês estão com o mesmo sentimento que eu, mas eu, por exemplo, quero que seleção brasileira se lasque, né? Não tenho nenhum tipo de carinho, não faço nenhuma abordagem em relação à seleção ou nos conteúdos que eu produzo, enfim, para mim a seleção brasileira se tornou algo completamente desprezível, né? Mas, pelo dever da minha profissão como jornalista e até pelos programas em que participo na placar, tenho a obrigação de assistir aos jogos e comentar, porque são pautas, né? Nesse tipo de debate do qual participo e, evidentemente, temos que ter ali a análise completa, nossa opinativa também, sobre o que está acontecendo neste produto que deveria ser muito importante dentro do nosso esporte, mas que é completamente maltratado pela CBF, que é a entidade que gere o futebol brasileiro e a dona da seleção brasileira, né? Depois desse jogo contra a Venezuela, jogo cretino, horroroso, né? De se assistir. Ah, e o Brasil jogou bem em primeiro tempo, jogou bem o Katsu, que jogar bem em primeiro tempo é você sufocar a Venezuela e não fazer gol. Nossa, jogou super bem. Quantos gols fez no primeiro tempo? Nenhum contra a Venezuela. Uma coisa é, olha, sufocou a Argentina, a França, a Espanha, a Alemanha, etc. Olha, também não saiu gol por algum acaso, tudo bem. Você está enfrentando seleções que também tem que se valorizar pelo tamanho delas. Agora, com todo o digno respeito, a Venezuela, ainda para o futebol mundial, é desse tamanho. E você sufocar a Venezuela e não fazer gol é de uma incompetência cavalada. Então, essa história de que, ah, jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo foi só uma decepção, balela. Porque aí também cai por terra o meu argumento de que times que tem posse de bola, mas não fazem gols, não serve para nada. Então, não jogou bem. Não adianta nada você ter volume, você partir para cima e não conseguir o objetivo final, que é o gol. Mas não é sobre a seleção que eu quero falar especificamente sobre o jogo. Essas análises aí acompanhem em outros lugares. O que eu quero falar é sobre um personagem especial, super importante neste exato momento no futebol brasileiro. Em especial que joga aqui, ó, na Sociedade Esportiva Palmeiras. que é esse garoto de 17 para 18 anos chamado Estevão, que, na minha visão, tem um futuro esplendoroso no futebol, se continuar no ritmo em que nós temos acompanhado. Já está vendido para o Chelsea. Para mim, vendido até muito menos do que deveria ter acontecido em valores dos negócios. O Estevão vale muito mais do que o Chelsea pagou por ele. A prova disso é que, jogo após jogo, o talento dele só aumenta. O poderão decisivo, o idem. O Palmeiras, no Campeonato Brasileiro com o Estevão, somou 32 pontos diretamente dos pés dele, seja fazendo um gol de 1 a 0, de 2 a 0 para decidir um jogo que está mais complicado ou ajudando em algum tipo de empate. Então, 32 pontos do Campeonato, 50% exatamente do que o Palmeiras fez na competição. Em 12 jogos saíram dos pés do Estevão com 20 participações em gol. Esse jogador serve exatamente para que aos olhos do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior. O Estevão entrou, diferente do protagonismo que ele tem no Palmeiras, em que o time, que não deveria, mas depende praticamente único e exclusivamente dele para decidir os jogos nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E esse é um dos problemas que a gente fala, né, do quanto que o Palmeiras ainda tem algumas dependências e do porquê que o 2024 tem sido algo de muita oscilação, porque ainda foca os esforços em dois adolescentes, né, focou isso no ano passado com o Hendrik e continuou agora com o Estevão, mas aqui merecidamente ele tem o carinho da torcida e do treinador que merece demais, né, no caso falo isso desse jogador. Mas eu queria entender e me revoltou muito qual é a função do Estevão para a seleção brasileira. O jogador do perfil dele, da capacidade dele, de improviso, de drible, de finalização, entrar faltando quatro minutos para acabar um jogo contra a Venezuela em Maturim. Jogo amarrado, brigado, do qual daquele mato não sairia mais cachorro. E com cinco pontas, ao mesmo tempo, sem nenhuma referência, uma puta de uma bagunça, uma zona que foi feita pelo técnico Dorival Juna, colocar esse garoto nessa chamada fogueira, para mim foi uma baita de uma sacanagem. O Dorival que é um cara que eu tenho admiração, que sempre me tratou super bem, que eu não tenho nada contra a pessoa do Dorival, mas agora ao trabalho dele na seleção eu tenho sido muito crítico e muito por causa de decisões como essa, em que é uma grande sacanagem é você queimar um jogador tentando colocar ele com quatro minutos para acabar a partida e falar, ó, vai lá Estevão, vê o que você acha aí porque o time está uma bagunça. É você imputar a ele uma responsabilidade da qual não é que ele não pode receber nas costas, mas é você dar um time tão desorientado, tão ruim no quesito de organização, que é você também jogar nas costas dele, algo que outros caras que não fazem com a camisa da seleção, principalmente esse tal de Vinícius Juna, que merecidamente não ganhou bola de ouro, não é pela bola que eu estou falando, mas por postura, por liderança, por diversos fatores que também são importantes no futebol, que vão lá e se acham acima do bem e do mal e não chamam para eles a responsabilidade. Então esse vídeo aqui, por mais que possa não ter nenhuma natureza informativa do Palmeiras, ele coloca para mim uma questão que é a seguinte, infelizmente os clubes não têm poder sobre a data FIFA, mas o Estevão e o Palmeiras deveriam tentar tirá-lo desse furacão horroroso chamado seleção brasileira e deixá-lo um pouco mais aqui no Brasil para que não seja contaminado por esse vírus de jogadores ruins e indolentes e ao mesmo tempo ser colocado nessa berlinda e nessa fogueira para ser queimado pelo treinador que não sabe lá o que fazer para tentar arrumar um jeito de fazer a seleção jogar. Porque sinceramente me revoltou, como muita gente se revolta de ver atletas do próprio Palmeiras entrando no fim do jogo, como algumas vezes aconteceu com o Dudu, com o Abel, que a gente questionou bastante aqui que isso não se faz, você em hipótese alguma pode tentar colocar um centroavante ou um atacante faltando quatro minutos quando você vê que de fato o jogo está uma porcaria e um jogador como o Estevão, que ainda está começando a trajetória dele numa seleção que deveria ser mais bem protegido. E falo isso também com outro argumento. O Dorival colocou muita gente antes do Estevão, em especial o Gabriel Martinelli, que nem tinha sido chamado para a primeira lista como o Estevão foi e que só entrou porque o Rodrigo se machucou e que entrou antes no jogo para ter muito mais minutagem e tentativa de ajudar do que o Estevão, que chegou antes que ele na lista da seleção e foi entrar faltando quatro minutos. Então, Dorival, parabéns, que bela argumentação, que belo pensamento de futebol e que belo preparo que você tem dado ao Estevão, que aqui no Palmeiras, se não estivesse sido convocado para a seleção e mesmo que não jogue o próximo jogo contra o Bahia porque está suspenso, trabalhando com seus companheiros, trabalhando com o Abel, teria muito mais valor, teria muito mais importância até para o Abel testar algumas variações que vão ser fundamentais nessa reta final de Campeonato Brasileiro, do que ficar lá na seleção esquentando o banco para esse bando de pipoqueiro e entrando, faltando quatro minutos para, ah, vamos lá, vê aí o que você pode fazer, Estevão, dane-se. Isso é um absurdo, cara. Isso é completamente fora do prumo daquilo que se entende por futebol. Depois, depois, não sabem explicar do porquê que a seleção brasileira não ganha nada há mais de 20 anos, quando a última conquista de peso foi uma Copa do Mundo em 2022, porque se formam e porque se queimam tantos atletas que acabam se perdendo pelo caminho por falta de juízo e orientação desses profissionais, como o Dorival, que deveriam ter tido um pouquinho de bom senso para não colocar na Berlinda um jogador que é tão jovem, tão talentoso e que, por essa bagunça da seleção, acaba entrando nesse tipo de balaio completamente desnecessário. É só isso. É um vídeo desabafo sobre algo que eu fiquei puto da vida, me perdoem o palavrão, porque ver o Estevão entrar faltando quatro minutos e outros jogadores que têm muito nome, mas pouca bola, lá no gramado, desfilando um monte de indolência, isso pra mim é o fim da picada. De verdade, ver Paquetá entrar, Martinelli, um monte de cara que a Martinelli joga bem no Orça, tudo bem. Falo de seleção em si. Ali tem que ser quem, de fato, no momento, poderia ter muito mais talento pra resolver. E o Estevão tem mais que esses caras e deveria ter sido muito mais bem protegido e muito mais bem aproveitado, como outros jogadores do Palmeiras que, quando foram convocados, também não foram e da qual essa seleção brasileira só serve pra estragá-los. Que pena! Que vergonha, Dorival!